Olha, a gente começa pra valer o Balanço Geral Alagoas de hoje falando de um caso triste, triste demais. Se liga nessa história. O namorado, isso, o namorado é o principal suspeito de matar uma garota de apenas 13 anos em Santana do Ipanema. O Bruno Protássio tem as informações ao vivo desse caso que é chocante, de natureza cruel, triste demais. Bruno, o que é que se sabe até agora? O clima na cidade deve ser o mais difícil possível. Familiares também ainda tentando absorver essa informação, que não é fácil. Um garoto de 15, segundo as informações que a gente apurou, ela 13 e ela ser assassinada por ele, deve ser algo assim extremamente difícil. Contigo, Bruno, conta essa história pra gente agora. Douglas, o que já foi confirmado pela polícia através do sétimo batalhão que esteve no local é que realmente é um casal de adolescentes. O menino tem 15 anos, a menina que foi vítima 13 e ela morreu após disparos de arma de fogo. O que não ficou claro ainda foi como isso aconteceu, em qual circunstância ele estava com essa arma, se ele atirou nela realmente por querer, se estava mexendo na arma e ela disparou. Isso ainda vai ser confirmado pela polícia num trabalho de investigação. Até porque ele não foi encontrado no local quando a PM foi acionada após os tiros. A gente tem imagens da rua Siloeta Havares, onde o crime aconteceu, e há muita movimentação de pessoas no momento que a equipe da polícia está lá dentro. A informação é que isso foi às quatro e meia da tarde de ontem, na cidade de Santana do Ipanema. Então, como ele não foi encontrado, ainda há informações a serem confirmadas. Se pessoas estavam dentro da casa, o que a gente teve de informação é que seria a casa dele, no caso do namorado da vítima. Se testemunharam e também onde está a arma do crime. A polícia até procurou, mas não estava dentro da residência. A polícia civil deve assumir essa investigação daqui pra frente, pra encontrá-lo e buscar mais detalhes de como isso aconteceu. Porque chama muita atenção o caso por ter sido realmente de um casal de adolescentes. De um menino de 15 anos com uma arma e a menina tendo 13 anos. Algo que choca bastante, uma notícia muito triste de dar. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos, aos tiros e morreu no local. Agora nós vamos seguir acompanhando os detalhes e as novidades que devem ser trazidas através da investigação da polícia. Volto com você, Douglas. Tá certo, Bruno. Você tem total prioridade. Se tiver nova informação, conseguir mais alguma coisa sobre esse triste crime que aconteceu em Santana do Ipanema, é só chamar. Gente, ele tem 15 anos, tá? A menina tinha 13. Segundo as informações apuradas, eles eram namorados. Esse rapaz aí a gente não pode mostrar, mas a imagem tá borrada. Há 15 anos ele teria assassinado a menina de 13. Em que circunstâncias é o que a gente também tá correndo atrás. O Bruno deixou bem claro, podia estar manuseando a arma, acontecido algum disparo acidental. Ou tiveram uma discussão e estavam com essa arma, ela partiu e ele atirou. Ele atirou porque ninguém sabe ainda. Estamos apurando qualquer novidade que a gente sabe. É que foi uma tragédia que aconteceu no sertão de Alagoas, em Santana do Ipanema. E tem muita gente na rua, olha só. Isso foi no fim da tarde de ontem, 4h30, 5h da tarde, lá no sertão alagoano, na rua Manuel Teles, né? É isso, a rua lá? Lá em Santana do Ipanema. E olha só, tem muita gente, o rapaz ainda não apareceu, correu, fugiu. E qualquer novidade desse caso, em primeira mão, a gente traz pra você, que tá na nossa audiência, que está nos acompanhando aqui na TV Pajussara, no Balanço Geral Alagoas. Triste. Ele 15, ela 13 anos. E ela morreu, vítima de um disparo de arma de fogo. Qualquer novidade desse caso, lá de Santana do Ipanema, a gente traz aqui em primeira mão pra você, ainda hoje. Tendo alguma novidade, alguma informação, a gente traz pra você, tá bom?